Essa mensagem é pra você, que é agente autônomo. Queria dizer que eu já fiz a minha escolha e vim pra Genial Investimentos. Primeiro, porque é um lugar seguro, confiável, a plataforma financeira que mais cresce no Brasil e que acredita em parceria. É por isso que a gente tem o White Label, pra preservar sua marca, a sua história e as suas conquistas. E um garoto propaganda que nem eu, pra ajudar a construir sua marca? Genial, né? Vem ser genial, você também. Legenda por Sônia Ruberti